A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 38 a 44 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava a mão sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saiam demônios gritando tu és o filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e indo até ele tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da judéia. É maravilhoso o fato de que Jesus sai como este missionário itinerante, como este pregador da boa nova por todas as partes. A boa nova é a chegada do reino de Deus. Quem está aberto para o reino de Deus pode estar doente, pode estar deprimido, pode estar até possuído pelo demônio, pode se sentir isolado e daí por diante. Mas as pessoas se abrem para a presença de Jesus. Quando o evangelho diz que Jesus passava de cidade em cidade, eu fiquei pensando como ele passa pelo coração de cada pessoa. E não deixa quem quer que seja indiferente. Ao contrário, ele vai ao encontro da situação e da vida de cada pessoa. Estar abertos para esta ação de Jesus, deixar-nos conduzir e trabalhar por ele, é a força que nos faz abertos e prontos à conversão que o Senhor espera de cada um de nós. Como viver esta palavra hoje? Acorrendo a Jesus com aquilo que nós somos. Facilitando o contato das pessoas com ele. Se nós podemos levar as pessoas até Jesus. Se nós podemos encaminhá-las para o contato com a sua palavra, o contato com a igreja. Essa liberdade plena será alcançada por essas pessoas e também por nós. É a palavra de vida eterna. Essa liberdade plena será alcançada por essas pessoas com o contato 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 Obrigado.